Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlinho, sou o diretor clínico aqui do Oral Unc de Porto Alegre. A gente já se conhece, já conversamos um pouco sobre a nossa clínica, mas hoje eu queria passar um recado bem importante a respeito das novas adequações, da bandeira preta, de tudo que está surgindo aí e o que nós temos informações aí para passar para você a respeito da nossa clínica. Então a nossa clínica não vai estar deixando de atender porque ela é um serviço essencial, então nós vamos estar aí de portas abertas ainda para atender o nosso público, claro que com todas as adequações necessárias. Nós inclusive liberamos já faz alguns dias na primeira leva de vacinas para os nossos profissionais estarem se vacinando, então já tivemos aí esse cuidado a mais, mas também a gente tem o cuidado que foi preconizado desde o começo com as adequações como álcool em gel, sabão nas salas, com luz dispensers, para que todos possam estar utilizando. Além de uma entrevista que é feita no início, logo quando entra na clínica, a respeito de onde que o paciente andou nos últimos dias, a aferição da temperatura, para saber se ele está apto a receber o nosso tratamento e também de entrar na nossa clínica para nós poder conversar, para realizar o atendimento como a gente deseja. Então para você que tem alguma dúvida a respeito das condições, a respeito de se tem alguma variação para estar aqui dentro da nossa clínica, não precisa se preocupar, está tudo em ordem, está tudo bem, a gente sabe que é o momento de se cuidar, mas a gente não pode deixar de lado a nossa saúde física, então a gente tem que cuidar para não ter contaminação com esse vírus, mas também a gente tem que manter a nossa imunidade alta. Então para você que está com algum problema, com algum incômodo, vem aqui para a hora única que aqui você está em boas mãos e a gente vai te valorizar da maneira que você merece, com cuidado, qualidade e segurança.